Olá amigos da EcoSolar, tudo bom? E aí? Dando continuidade a nossa aula, vamos agora para a sexta aula do segundo módulo. No curso de capacitação de energia solar fotovoltaica, nessa aula iremos abordar a parte da composição dos sistemas fotovoltaicos conectados na rede. Iremos agora entender alguns equipamentos que compõem os sistemas fotovoltaicos conectados na rede. Então vamos lá. Os sistemas conectados na rede, em relação aos sistemas autônomos, em grosso modo eles têm menos equipamentos, entre aspas, mas basicamente ele é composto por dois blocos. O bloco inicial, que é o bloco da energia, é formado por os painéis e aí cabos e suportes, e o bloco de condicionamento de potência, que ele é formado, nesse caso, só pelo inversor. No autônomo a gente tem o controlador de carga e inversor, nos sistemas conectados à rede ele só tem o inversor. E a gente já viu que é um inversor totalmente diferente, a gente vai entender um pouco aí que diferença é esse inversor, que são inversores um pouco mais inteligentes. Então, basicamente, quem compõe aí os sistemas conectados na rede? Nós temos os modos fotovoltaicos, os inversores interativos, o streambox, que é a caixa de proteção, e aí serve para todos os dois sistemas, o medidor direcional, que é um equipamento utilizado nesses sistemas, suportes, é comum nos ambos, desde o autônomo como também nesse sistema interligado à rede pública, conectores MC4 também comuns em ambos os projetos, os cabos solares, e aí eu vou abrir aspas, a gente vai entender o porquê que a gente fala cabo solar, mas a gente vai entender de fato que são cabos diferenciados, são cabos para um determinados fins, sistemas de aterramento, e aí dependendo dos dois sistemas é igual para os dois, acabamentos, e aí são a miscelânea elétrica, que porventura pode vir a agregar aí ao sistema, e a gente vai ver com alguns desses que podem ser. Então vamos lá, conhecendo alguns componentes, conhecendo aí primeiramente a gente vai para os inversores, então o inversor do Intai, como eu já tinha falado, são inversores interativos, e aí temos inversores desde pequeno porte até inversores de grande porte, então nós temos desde os micro inversores, que são esses menorzinhos aqui, são micro inversores, às vezes até conectados no próprio painel, até mesmo inversores de grande porte, inversores aí que tem capacidade de alta potência, de 100 kWh, 500 kWh, até 1.000 kWh já. Então hoje o mercado é bem variável, desde o tipo, modelo, design e interatividades diferentes, ou seja, tem inversores um pouco mais simples em relação à sua interatividade, como também temos inversores hoje muito mais tecnológicos, ou seja, inversores hoje que só falta hoje para o brinco sempre, só falta falar com você. Então a gente vai entender o que é mais comum, as características comuns entre todos eles, dependendo do modelo, fábrica e potência, mas vamos ver o que é muito comum em todos esses inversores. Então, os inversores Green Tie, os inversores interligados à rede pública, normalmente é o que acontece, em residências esse inversor é tipicamente instalado perto do quadro de luz, em um local abrigado de sol, do calor e da água. São indicações que nós sempre solicitamos, mas são equipamentos que ele é feito com IP67 que suporta interperes, mas indicamos sempre, se possível, condicionar os ambientes resguardados de chuva, vento, frio, dependendo da situação, até neve, é bem melhor, porque aí, claro, nós aumentamos consigo a vida útil do equipamento. Em mini-usinas de geração distribuída, usinas comerciais ou até mesmo industriais, pode-se construir uma sala somente para eles, que a gente chama normalmente a casa de máquinas, uma casa de recepção, pois esses inversores são maiores e ocupam um espaço físico bem mais relativo. Então, sempre indicamos trabalhar em ambientes com casa de mini-usinas, usinas ou até 5 mega, trabalhar aí com a casa de recepção de inversores, onde vão ficar todos os equipamentos lá, e aí são duas, uma, ou climatiza-se esse ambiente ou faz uma abertura de ventilação interessante para que haja uma ventilação bem constante nesse ambiente. O tipo de inversor solar mais utilizado é o conhecido como inversores green tie, ou seja, interligado à rede. Esses são os inversores utilizados para conectar o sistema fotovoltaico à rede elétrica pública. O principal papel do inversor solar green tie no sistema é inverter energia elétrica gerada pelos painéis, normalmente em corrente contínua, em corrente alternada, para alimentar aí a rede e o estabelecimento do nosso projeto. E seu papel secundário é garantir a segurança do sistema fotovoltaico e gerar dados de geração de energia para monitoramento do desempenho do sistema. Ou seja, além de fazer a conversão da energia, nós vimos até na aula passada que um dos principais pontos de segurança para o inversor, sistemas green tie, interligado à rede pública, é que ele tenha sistemas de segurança e, principalmente, de antilhamento, que a gente vai ver que é uma proteção exigente para a rede e que possa também monitorar. Ou seja, a gente consegue ler dentro do inversor. O Inversor nos passa esse dado de N possibilidades que a gente pode ver. A gente vai ver, seja ele por dados, por Wi-Fi ou diretamente plugando no Inversor e baixando esses dados. Ou mesmo um displayzinho lá que vai informando o quanto ele está gerando, o quanto já gerou no dia, no mês, no ano. E também algumas outras informações hoje que os displays em alguns modelos nos possibilitam visualizar. Uma outra característica dos inversores green tie é que o sistema green tie, eles precisam necessariamente estar conectado à rede convencional da energia elétrica para funcionário, pois não possuem baterias, não realizando, então, o armazenamento da energia produzida, como a gente já viu, ele utiliza-se da rede pública, que irá suprir a necessidade da energia na residência em momentos em que a demanda do meu ambiente, que eu estou gerando energia, seja maior do que eu esteja produzindo. Ou seja, em outras palavras, o que eu consumo seja maior do que eu esteja produzindo e aí eu busco esse excedente, desculpa, essa falta do que eu estou tendo produzindo, se estou produzindo pelo sistema fotovoltaico da rede pública. Inverso, quando eu estiver produzindo a mais, eu envio isso lá para a concessionária, esse excedente, gerando-se os créditos. Uma outra característica também é que os inversores, nesses sistemas, não funcionam quando não há eletricidade. como a gente já viu, evitando isso, há acidentes, no caso de manutenções com a rede pública das concessionárias. Então, em momentos em que há queda de energia, o inversor interrompe a injeção de eletricidade na rede, voltando a funcionar apenas aos minutos após o retorno dessa energia, que é o tempo de restart do sistema. Um outro ponto interessante é que os inversores funcionam captando a tensão fornecida por um gerador em corrente contínua e converte isto em corrente alternada para o quê? Alimentar diretamente ou o ambiente que eu estou gerando energia ou a rede pública. O inversor deve também estar em sincronia com a frequência da nossa rede, que no caso do Brasil é 60 Hz, usando um oscilador local e limita a tensão para que a mesma não seja superior à tensão da rede. Então, normalmente os inversores já vêm com saídas para as tensões do quais eu vou recepcionar. A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem algumas tensões diferenciadas dependendo de região a região e de potência a potência do ponto de conexão do meu projeto. ou seja, se eu estou conectando o sistema numa baixa, numa média ou numa alta, eu vou ter tensões variando. Em grosso modo, as três mais comuns para nós aqui, sistemas pequenos e fortes, é 110, 220 e 380. Existem as outras para média e alta tensão. Um outro ponto também interessante que nós devemos entender dos inversores conectados na rede é que eles são muito mais modernos. Hoje, tem uma tecnologia bem diferente para quem começou a trabalhar com esse projeto, principalmente com inversores autônomos. Então, se a gente entender a história do sistema fotovoltaico, ele é muito novo também, conectado na rede desde a década de 90 para cá. A gente vai ver que os inversores tiveram um avanço tecnológico muito grande. Então, os modernos inversores têm uma unidade de fator de potência fixa. Isso significa que a tensão de saída e a corrente estão perfeitamente alinhadas a seu ângulo de fase e é de um grau em relação à energia da rede. Ou seja, ele tem essa sincronia, que é um dos parâmetros necessários para que os sistemas green type viessem a ter uma maior visibilidade e, de fato, entrar no mercado mundial. Então, essa parte de sincronia, desde de frequência e também de tensões de fase, é muito forte hoje. Ou seja, os inversores conseguem trabalhar dessa forma sem haver desarmonia na rede. Então, o inversor possui um computador de bordo que analisa a frequência de onda da rede e corrige a tensão e frequência provindas do gerador fotovoltaico. Então, o sistema fotovoltaico de conexão à rede são caracterizados por estarem integrados à rede elétrica que abastece a população, não desarmonizando esta rede. Ao contrário, trabalhando sempre com sincronia com a rede pública. As principais características de um inversor green type, nós temos que o inversor solar sem transformador ou transformalize ou com transformador. Isso é um tipo ou uma das características dos inversores fotovoltaicos. eles podem ter esses dois. Eles podem vir ou só transformador, sem transformador ou com transformador. Ou seja, ele consegue transformar em uma saída de baixa para alta ou de alta para baixa ou somente vir com atenção direta para aquela situação. e aí vai de projeto a projeto. Por isso que é sempre bom nos sistemas ambientais, a gente vai ver na parte de dimensionamento, ter um especialista na área para poder, na hora de montar o projeto, apresentar qual melhor tecnologia para aquela situação. Uma outra característica é o grau de proteção contra os intempéries. Então, o IP dos inversores solares são bem maiores. Então, normalmente trabalham com IP67 e conseguem intempéries. Então, proteções contra água, poeira, é uma outra característica. A eficiência desses inversores são bem mais altas, são acima de 90%. A possibilidade de conexão do inversor ao seu computador, ou seja, um sistema de computação que pode integralizar, principalmente nos sistemas hoje que é bem conhecido como gerenciamento remoto. Ou seja, hoje a gente vai montar depois uma aula futura falando só sobre o novo ramo da energia solar fotovoltaica que é bem promissor. É o sistema de gerenciamento de redes de gerações fotovoltaicas ou de fontes renováveis. Não só fotovoltaicas, mas como demais fontes. Então, hoje a gente consegue, através do inversor, conectar um sistema de monitoramento junto ao meu computador, uma rede Wi-Fi, um sistema de dados, e conseguir estar gerenciando isso 24 horas por dia em algumas situações até mesmo fazer algumas correções remotamente. Garantia do inversor solar acima de 5 anos. Então, os inversores solares do Intai, normalmente eles têm uma vida útil variante entre 5 e 10 anos, e aí vai de modelo a modelo. O inversor solar com duplo rastreamento. Então, normalmente os inversores do Intai, eles já vêm com duplo rastreamento para máximo de ponta da tensão, ou seja, eles já captam a melhor geração da ponta do sistema de painéis solares. 30% mais eficiente do que os sistemas isolados. Então, esses inversores eles agregam no sistema uma melhoria da eficiência em comparação ao sistema. Então, basicamente, essas são as principais características dos inversores. E depois dos inversores, nós temos um outro equipamento bem característico, mais usual no sistema do Intai, mas também, eu sempre boto esse friso, que nos sistemas autônomos, isto aqui, o Streambox, a caixa de proteção, ele também deve se fazer parte do sistema autônomo, ok? Nós, às vezes, gastamos um valor um pouco alto para um sistema autônomo, e não custa nada investir um pouquinho a mais, e é ínfimo, 1%, 5% a mais, em um sistema de proteção para curtos e curtos circuitos, tá? Então, o Streambox é uma caixa de proteção, é um equipamento que também faz parte dos sistemas fotovoltaicos, desde o autônomo, como o o ointai, que é mais forte de se ver, mais comum de se ver, são nada mais, nada mais que uma caixa com DPS, que faz a proteção daquele sistema. Então, o Streambox é um quadro elétrico de proteção, pois ele isola o sistema fotovoltaico, impedindo que acidentes elétricos, como curtos circuitos e surtos elétricos aconteçam. Então, o Streambox, ele é uma caixa que protege desde o sistema em corrente contínua, como também o sistema na corrente alternada. Ou ele protege um excesso ou uma descarga elétrica emanada do painel para a rede ou estabelecimento, e, no inverso também, o que é gerado às vezes em excedente ou um pico de excessivo de energia que pode provenir da rede, ele não afetar o sistema fotovoltaico. Então, essa caixa de proteção é muito comum, tá? Garanto a vocês e sempre falo para vocês, não deixe de trabalhar com esses sistemas de proteção nos sistemas fotovoltaicos, seja eles nos autônomos, seja eles nos conectados à rede. Esse equipamento de proteção em corrente contínua é composto normalmente por um conjunto de disjuntores após a intervir contra distúrbios elétricos que, ocasionalmente, pode ocorrer entre a sede dos módulos e o inversor. Então, pode-se trabalhar com esse sistema entre os painéis, tá? Ou depois dos painéis entre o inversor e depois do inversor para o estabelecimento de rede pública. Então, o Streambox trabalha nos dois pontos. A gente normalmente fala nos dois polos. Um polo CC, corrente contínua, e um polo CA, corrente alternada. A principal característica do Streambox é que ele atua como elemento sacrificial, desculpa, ele se sacrifica para proteger todo o sistema. Então, esse equipamento, o sistema fotovoltaico, é muito mais sensível a questão de curto circuito, a questão de sobregarga. Então, o Streambox, ele vem junto também com outro sistema que a gente vai ver que é o aterramento. É crucial para que proteja o sistema fotovoltaico. Então, é interessante nós investirmos nesse tipo de equipamento porque se nós, às vezes, gastamos aí, imaginemos, num sistema grande, num sistema que não é muito pequeno, que a gente gasta, às vezes, 20, 30 mil, 40 mil, chegando a usinas de mega em torno de 5 milhões, 4, 5 milhões de reais. Se a gente gastar 1% em proteção, é nada com relação ao investimento total. Então, temos que entender que os sistemas de proteção, eles são cruciais porque eles conseguem proteger os sistemas de intempéries ou de um sobrecargo. Então, eles se sacrificam, evitando o que nós danificamos, desde os painéis solares ou mesmo o inverso. É importante frisar que os dispositivos que compõem o Streambox devem ser classificados para proteger o sistema fotovoltaico em corrente contínua, nunca sendo substituídos por dispositivos classificados para uso em rede de baixa tensão de corrente alternada ou por quaisquer outros aplicados em equipamentos semelhantes de corrente contínua. A substituição por tais componentes não garante a proteção devida do sistema. Ou seja, nós temos que trabalhar com corrente, desculpa, disjuntores e DPS e caixa de fusíveis. Caixa de fusíveis não, mas DPS e disjuntores para correntes contínuas e o mesmo para correntes alternadas. Nunca inverter o que é um para um e o que é outro para o outro, porque isso não vai garantir a eficiência da proteção. Então, temos que entender que existem equipamentos para corrente contínua e equipamentos de proteção para corrente alternada. Nunca fazer a troca desses equipamentos. Então, os dispositivos de proteção que compõem normalmente o Streambox são fusíveis, DPS em corrente contínua, fusíveis de corrente contínua e a chave seccionada em corrente contínua e depois a gente tem a parte de corrente alternada também. Então, nós temos desde fusíveis, DPS, que são dispositivos de proteção contra surtos, a chave seccionadora em corrente contínua e a gente tem também a parte depois de corrente alternada. Então, como é que ele, basicamente, mais ou menos, como é que ele funciona? Só para a gente entender. Não vou falar aqui eletricamente, não vou entrar em muitos detalhes elétricos. E dimensionamento desse equipamento, que isso aí é uma outra aula que nós vamos ver. Então, como basicamente funciona o Streambox? Ele deve ser conectado ao inversor de frequência e ao quadro de proteção da rede elétrica. Quando conectado do lado CC, da parte de corrente contínua, ele protege a instalação e as placas solares contra descargas elétricas. E quando os dispositivos de segurança estão presentes na conexão de CA, eles realizam a proteção da instalação contra descargas atmosféricas ou também de correntes inversas da própria rede. Basicamente, o sistema é desenhado desta forma. Basicamente, isso aí é um resumão. Existem vários tipos de modelo. Então, basicamente, nós temos a parte que vem dos módulos. Nós temos a parte que vem dos módulos. Dos módulos para os inversores. A parte de proteção da corrente contínua. E nós temos o aterramento também, desde a parte de corrente contínua, como também na parte lá da corrente alternada. Então, e os disjuntores que saem do inversor na parte de corrente alternada. Então, nós vemos que o desenho dele, e aí em caso sai daqui, dos disjuntores de corrente alternada, e vai para o quadro elétrico daquela edificação ou daquele nosso projeto. Então, basicamente, nós entramos em corrente CC, nos sistemas de proteção em corrente CC, e saímos dos sistemas de proteção de corrente alternada. Então, nós temos os dois desenhos de entradas e saídas, das proteções que vêm dos módulos e do inversor em corrente contínua, como também da parte de aterramento e sai para o quadro elétrico em corrente alternada para proteger os dois lados do sistema. Um outro, nós temos também, aqui um desenho técnico, mais ou menos, do equipamento para sistemas de pequeno porte. Então, nós vemos aí toda a parte de aterramento, as entradas de CC, que vêm em conexão dos módulos, e aí já tem as conexões internas para os DPS, os fusíveis de DPS, a chave seccionadora, que é a saída DCC, e a entrada de CA, que vem lá do inversor em CA, e a saída do terra e da fase neutra para o quadro de comando. Então, basicamente, esse é um sistema, um string box mais simples, que já vem pronto, muitos deles já vêm prontos, ou você pode montar e aí fica muito a critério do projeto, ou do projetista, ou do executor do projeto, como vai modelar esse sistema. Mas são equipamentos que eu sempre boto a frisar, nunca deixem de tê-los em seu sistema. Então, pessoal, esse basicamente é o sistema de proteção. E aí nós temos também outros equipamentos, né? E um outro equipamento que faz parte bem dos sistemas conectados na rede é o medidor bidirecional, né? É aquele medidor que faz a leitura da energia produzida da rede para dentro da edificação e o inverso, o que é produzido pelo sistema fotovoltaico e injetado na república. Então, como é mais ou menos o que funciona? Então, o medidor bidirecional, ele é responsável por medir continuamente o consumo de energia elétrica. Para uma instalação solar de energia fotovoltaica, é necessária a troca do medidor que nós temos convencional, que seria um medidor unidirecional, para um modelo bidirecional. Pois quando o sistema de energia solar começar a produzir energia, você precisa que o ponteiro, aspas, hoje a maioria são digitais, literalmente gire para trás, né? Como dizia antigamente os analógicos. Ou seja, que o medidor conte o quanto foi produzido pelo meu sistema fotovoltaico. Isso aí é muito interessante, porque tem muita gente que quer instalar o sistema de energia solar e não quer fazer o projeto de junta concessionária. Dá errado. Dá muito errado. Por que dá errado? Se eu colocar um sistema fotovoltaico com um medidor convencional, sem ser um medidor bidirecional, os medidores, principalmente os mais modernos, esses digitais, hoje, eles irão, se caso eu instalar um sistema fotovoltaico sem trocá-lo, se eu injetar energia, mesmo que inverso, esses digitais irão medir a mais. Ou seja, em lugar de eu criar crédito, a minha conta pode vir dobrada. Então, aí fica a dica, não invente de fazer projetos fotovoltaicos sem fazer o projeto junto da concessionária para a troca deste medidor, que é de responsabilidade da concessionária. Tá bom? Alguns outros pontos que a gente precisa entender quem é o responsável pela instalação. E, como eu falei, a concessionária de energia da sua região irá definir a troca do medidor mediante a solicitação, ou seja, mediante um projeto. Então, após isso, é possível dar continuidade na instalação, ou seja, concreto-se, finalizá-la, e deixar, quando a gente dá um start, deixar funcionando o sistema de energia solar conectado na rede. É obrigatória a troca do medidor para a instalação do sistema de energia solar? Como eu já falei, sim, ele é obrigado. Então, o anel exige que seja utilizado um medidor bidirecional que mede tanto a energia gerada quanto a consumida. Contudo, consumidores conectados em baixa tensão também têm a possibilidade de usar dois medidores unidirecionais. Um para aferir a energia consumida e outro para a gerada. E é a concessionária local que orienta a melhor opção, ou seja, é de responsabilidade da concessionária trocar este medidor. E é sem ônus. Não se deve pagar. A concessionária não pode cobrar pela troca deste medidor. Ok? E aí fica essa dica aí para vocês. Um outro equipamento que é comum em alguns sistemas de energia solar fotovoltaica conectados à rede são os sistemas de monitoramento. E aí, gente, são vastas as possibilidades. Existem aqueles sistemas independentes que são agregados ao sistema fotovoltaico e outros que já vêm até integrados com o próprio inversor. Lembra que eu falei que hoje as inversores são muito inteligentes? São inversores totalmente interativos com N capacidades e uma delas que são agregadas ao sistema fotovoltaico é o sistema de monitoramento. Então, alguns inversores já disponibilizam agregar algum sistema na nuvem ou um sistema de dados que pode ser conduzido através de uma rede Wi-Fi, uma rede de internet, integralizar o meu inversor a um sistema de monitoramento 24 horas usando esse banco de dados desse banco de dados da internet. E aí eu posso acompanhar desde o meu computador, do meu tablet, do meu smartphone, da onde eu estiver. Então, isso é muito interessante que o sistema de monitoramento hoje existe várias possibilidades e agregá-los de várias formas. Caso o meu inversor não tenha esse sistema, eu posso vir aí com um equipamento de comunicação responsável para quê? Enviar informações de geração do meu sistema de energia solar para uma plataforma online. Através desse equipamento, que pode ser um sistema agregado, utilizando uma rede Wi-Fi ou de dados, cabo, o usuário pode o quê? Acompanhar todo o andamento do sistema a qualquer hora do dia e ficar sabendo quanto o meu sistema está produzindo, economizando energia e também algumas funções que alguns sistemas podem agregar como diminuição da emissão da pegada de carbono. Isso também é super legal. Então, eu posso botar um sistema desse. Imaginemos, eu boto isso no sistema de um hospital. E aí eu posso botar um monitor no hall de entrada do meu hospital informando que é um hospital totalmente sustentável, que a partir do meu sistema de energia solar fotovoltaico lá instalado ou remotamente, eu estou aí economizando X em energia. Eu estou diminuindo minha pegada de carbono, a diminuição de CO2 na atmosfera de X, CO2 de toneladas por ano. Então, essas informações, criar um marketing verde para o meu cliente também serve hiperpossível através de um sistema hoje de monitoramento. Além de também outras funções de entender se o meu sistema está bem, se está funcionando corretamente, analisar a geração mensal, anual e fazer equiparações se de fato o meu sistema está trabalhando corretamente das condições do qual eu projetei para que ele gere e também verificar se tem algum problema. Também pode vir ou analisar isso através do sistema de imunimento. Então, através dele, é possível também identificar eventuais problemas que existam no sistema, permitindo ações preventivas e reparos imediatos a fim de evitar a perda da produção de energia. Além disso, permite que eu dê o usuário a obtenção de dados acerca do funcionamento do sistema 24 horas. Então, eu tenho os sistemas, pronto, alguns marcas de inversores mais modernos, eles já vêm com sistemas agregados que me dá desde a geração atual, a geração no dia, a quantidade de quilos de CO2 que eu deixei de emitir, aí faz equiparações disso a um sistema de andar de carro ou usar a rede pública e me dá todas as condições reais de geração, dia, mês, ano. Então, isso é hiper interessante e como eu falei, prevenir também problemas. Sabe, às vezes eu viajo e o meu sistema parou, eu posso ligar para a minha equipe ou minha empresa instaladora e eu informar que há algum problema no sistema que não está gerando energia e pedir para a minha empresa ir lá verificar. Então, isso é super interessante. Então, sistema de motoramento eu sempre indico a ter nos sistemas. Então, principais características acesso remoto por qualquer dispositivo conectado à internet, acesso via celular, smartphone e desde plataforma iOS, Android, hoje há muitos sistemas já estão disponíveis, envio de dados por conexões Wi-Fi, então nem precisa passar cabo por canto nenhum, pode se conectar através do Wi-Fi, acesso de dados ao PC com software inteligente, transmissão por cabos e dados, também é possível, permitir a ligação de até 50 inversores por monitoramento. Dependendo do sistema, eu posso chegar até mais inversores, dependendo do tipo de sistema que eu estou trabalhando. Apresentação profissional dos dados de sistemas no espaço público, como eu falei, caso eu queira disponibilizar isso para a população ver no modelagem de marketing verde, eu vou ter uma apresentação bem interessante, e isso aí também é moldável, se eu usar os equipamentos que já disponibilizam isso, ou de um sistema a parte, é capaz de armazenar até 25 anos de dados, ou seja, quase a vida toda do sistema eu consigo ter esses dados gravados, enviar também via e-mail e SMS falhas em tempo real do sistema, se ele parou, eu recebo no meu smartphone informando que parou de funcionar meu sistema, então isso para fazer uma correção imediata ou mesmo uma preventiva também é interessante, e relatório de dados pode ser enviado regulamente por e-mail, e aí eu só nas configurações programar aí qual o tempo que eu quero receber isso, então os benefícios do sistema de monitoramento são vastos, fornece informações sobre a energia gerada do dia, do mês, do ano, no total, meu sistema, facilita o acesso à interface, desculpa, a facilidade normalmente desses equipamentos ter um interface fácil de ler, então todo mundo consegue entender com gráficos que demonstram a geração de energia, então isso é interessante para o dia a dia, não precisa ser um técnico para verificar, então todo mundo, até o meu próprio cliente do meu projeto pode simplesmente ir lá e olhar o que ele vai entender, apresenta em tempo real o nível de benefício gerado ao meio ambiente, redução de níveis de emissão de CO2, números de árvores que eu deixo de ser eliminadas e economia da energia gerada, então é perfeito hoje esses sistemas de monitoramento, é hiper interessante, sempre indigo colocá-los no seu sistema. o outro equipamento que nós compõem que lá no banco que a gente viu, o banco gerador, o banco de energia que faz parte desde os modos, cabos, é o suporte, então o suporte é aquele equipamento que é responsável por fixar os painéis solares, não é só chegar o painel e soltar lá um telhado e deixar lá que aquilo vai funcionar, vai funcionar, vai, mas a gente sabe que existem situações que vai poder chegar a danificar, então o vento, então tem todas essas condições reais e temperes que eu tenho que também levar em consideração. E outro, lembra daquela nossa aula lá de inclinação, da parte solar de médica, então a parte de inclinação solar, ele é dado através do meu suporte, então aqueles telhados que eu precisar inclinar meu painel, eu tenho que se utilizar de inclinador, inclinador, de sistemas de suporte com inclinação para angular o meu sistema da forma mais benéfica possível para eu gerar melhor energia, então os sistemas de fixação, os suportes dos painéis solares são vários os modelos, eu não irei aqui adentrar nos modelos todos eles, porque existe N para telhado, para solo, carro-porto, que é o estacionamento solar, os tracks solar, então são modelos, então a estrutura de suporte faz parte do primeiro grupo, que é o bloco gerador de energia e são aqueles itens instalados para dar sustentação aos demais, além de promover o agrupamento dos módulos solares integrando-os de forma mais simples, então quando eu trabalho com vários painéis, quer dizer, com quantidade grande de painéis, a outra facilidade característica dos suportes eu acoplar tudo em harmonia, ou seja, em um grupo de uma forma mais simples. Há diversos tipos de estruturas, pois elas dependem de algumas variáveis, como o modelo de inclinação, local da instalação e material do qual o painel é formado. Como assim material do painel é formado? Existem N modelos de painéis, como a gente entendeu. Então, como existem N modelos de painéis, também existem N modelos de suporte para vários tipos de painéis. qual o usado, Raunito? Usa-se aquele que melhor se encaixar no teu projeto. Não tem como dizer que esse é para esse e esse é para aquele, porque existem muitos hoje modelos no mercado. Então, em resumo, os mais comuns, comumente, as estruturas são feitas em alumínio ou aço e nox. E aí, deixo só uma dica para vocês, lembrar e tomar cuidado que alumínio com aço oxida, aumenta a aceleração da oxidação, ou seja, vem ferrugem aí. Então, tomem cuidado, às vezes, em trabalhar com suportes mistos. Isso aí é uma dica que eu deixo para vocês. Ou mesmo madeira, em situações que eu, particularmente, já fiz suportes em madeira em tribos indígenas na minha grande e linda Amazônia. Então, são utilizados vários tipos de fixação dos módulos painéis, desde telhados, com modelos que se chama off-top, ou mesmo que se chama para solo. Então, se por um acaso o suporte for feito em um metal diferente daquele que é construído os pontos de fixação dos painéis, pontos de fixação dos painéis são o que a gente fala, o suporte, devem se tomar cuidado de isolar uns aos outros, impedindo, assim, que chamada corrosão galvânica, que ocorre quando metais ou ligas metálicas com potenciais eletroquímicos diferentes são acoplados um ao outro. E aí, está vendo a minha dica? A minha dica basicamente é essa, tomem sempre cuidado porque, sim, oxida e oxida muito rápido. Sisteticamente falando, você pode até perder a parte do suporte do sistema ou mesmo criar um problema mais sério futuro, porque com a oxidação mais rápida eu tenho risco de uma oxidação e meu suporte danificar, quebrar ou cair ou mesmo quebrar os painéis, danificá-lo da queda. Então, N possibilidades podem ocorrer com essa oxidação acelerada. Então, basicamente, eu tenho N equipamentos, N modelos, como eu falei. basicamente, o que eu preciso entender no suporte é que eu tenho alguns equipamentos que são muito comuns entre eles. Então, desde o gancho de suporte de fixação no telhado, que seria esse equipamentozinho aqui de baixo, esse modelozinho, que tem N desenhos diferentes no mercado, ele é o que fixa a base no meu telhado, isso, o modelo de telhado. Eu tenho, depois dele, eu teria os trilhos, que seriam as barras paralelas dos quais os painéis e irão deitar em cima. E aí, também tem N modelos de barras e trilhos diferentes no mercado. Fiz a base, coloquei meus trilhos, joguei meus painéis em cima, como eu prendo eles lá? Então, eu uso os grampos de fixação. E aí, tem várias possibilidades de grampos de fixação. Grampos de fixação intermediária, que fica entre um painel e outro. Grampos de cabeceira, aquele que fica no início ou no final dos meus painéis. grampos de emenda normalmente são para os trilhos. Então, existem outros tipos de situações que também agregam ele, como as chapas de aterramento, os terminais de aterramento, as presilhas dos cabos. Então, outros equipamentos também agregam aí o suporte. Ah, Raoni, mas por que essa pincelada rápida? Porque eu não consigo falar para vocês todos que todo dia lançam modelos diferentes. Modelos hoje que não precisam mais utilizar os grampos intermediários, modelos hoje que não tem mais acabamento. Então, é muito complexo trabalhar com suporte que você tem um válico no mercado. Então, busca aquele que melhor se adeque ao modelo do painel solar que você está utilizando. Tá bom? E aí, então, alguns tipos de estrutura. Nós temos aí estruturas metálicas, com fixações fixas, inclinação fixa, ou seja, a gente já está utilizando a própria inclinação do telhado como inclinação para o sistema. Então, eu não preciso de amplitude. Então, meu suporte fica literalmente paralelo ao meu painel, ao meu telhado. Isso é um modelo de suporte e é bem interessante de trabalhar também porque dá menos trabalho imaginar dessa forma quando eu já tenho uma amplitude do meu telhado corroborando para a inclinação do meu sistema. Uma estrutura também comum são as de inclinação, onde eu tenho que fixar a inclinação, ou seja, eu tenho que ajustar a inclinação do meu sistema para que ele tenha posicionamento correto para a amplitude correta para um bom funcionamento. então aí são modelos que eu tenho normalmente um lado maior e um outro lado menor e eu irei deitar esse sistema. E as bases de fixação são várias. Pode ser de fundação, fundação direta, grampo, parafuso, N possibilidades. Nesse caso aqui que a gente está vendo na imagem foi criado um suporte de fixação usando esses pontos de pilotis e vem com um suporte de chapa parafusado aí na base. Então, existem N possibilidades também, tá pessoal? Então, e um outro modelo de estrutura também comum são os tracks solares ou os seguidores solares. São as estruturas que fazem o acompanhamento e aí tem vários modelos. Existem esses modelos que a gente chama anglitudinal que eles fazem acompanhamento em rotações em cima da própria eixo e tem aqueles movimentos angulares que é aquele que faz acompanhamento do início ao fim. Qual utilizar? Modelo do sistema do projeto que eu estou fazendo. se eu tenho um projeto que o meu sol nasce aqui e se põe só aqui eu posso só descer e anglinar até ele se pôr e desce e volta. Ou eu posso aquele que eu tenho rotacionar o meu painel para pegar toda a posição. Depende da região e do modelo que eu estudo da localidade que eu estou montando o meu projeto e aí eu vou buscar esse equipamento que melhor se adeque ao meu projeto. Tá ok pessoal? N também possibilidades entre variações existe o projeto solares para um grupo de painéis como para uma rua de painéis o que é uma rua Raoni ou uma linha seria aqui em cima nessa primeira foto seria essa linha toda aqui de painéis isso aqui a gente chama grosso modo no dia a dia do trabalho rua ou uma linha de sequência de painéis ou existem aqueles suportes que é um grupo de painéis colocados em uma conjunção então ele varia muito de projeto a projeto modelo a modelo de suportes então os suportes a principal dica que eu dou para vocês é modelar ele com base no teu projeto então seu preço em declinação qual o tipo de telhado qual o tipo de modelo de telhado também varia porque a gente tem hoje suportes para telhas de barro cerâmico a gente tem suportes para telhas metálicas suportes para telhas brasilites que é as telhas cimentícias então varia suportes para laje com inclinação ou sem inclinação então como eu falei tudo vai variar com base no teu projeto para aquela situação bem específica tá ok então um outro componente também que é muito comum desde os sistemas autônomos como sistemas conectados são os conectores MC4 ou conhecido como pai dos burros ou seja é aquele carinha que auxiliou principalmente nos dias atuais antigamente no início dos ENG solar os painéis não vinham com os cabos de conexões não vinham com os MC4 então tinha que entender bem do que é positivo e negativo para não errar e aí o pai abençoado criou o cara que inventou o conector plug entendeu macho e fêmea para facilitar as conexões então o conector MC4 foi o cara que conseguiu trazer agilidade na conexão fotovoltaica e diminuir os erros de conexões elétricas porque o que é positivo vai se conectar com o negativo e o que é negativo não é positivo e vice-versa numa forma plug play onde os conexões não entram de forma diferente e existem várias variações então os conectores de MC4 podem ser conectados a um cabo de 4 a 6 milímetros como também há modelos hoje de MC3 MC2 para cabos um pouco mais grossos aproveitando os sistemas de tensões de até 1000 watts e correntes de até 25 amperes isso aí são modelos para sistemas mais simples possui longa durabilidade e corrente segura e praticidade a instalação de um sistema ele pode ser conectado a um cabo de 4 a 6 milímetros como eu já tinha falado anteriormente mas também pode trabalhar com espessuras modelos já de MC3 MC2 para outros tipos de espessuras os modelos o MC4 desculpa também tem outras características importantes tais como o IP de proteção então ele vem com IP67 proteção contra chuva clima as unidades principalmente porque os sistemas ficam diretamente aos intempéries naturais garante segurança contra choque direto e indireto durante a instalação também é uma questão interessante porque eu não tenho mais que ficar descabeando para fazer as emendas com os MC4 a conexão é mais rápida então diminui a questão de choques elétricos aumentando a segurança também na instalação garante perfeita conexão entre os módulos porque as junções que eram feitas antigamente manualmente ou com solda tinham risco de falhas humanas isso aí é normal às vezes quando vir uma usina ter que conectar cabo a cabo dava muito trabalho evita pontos evita o ponto de aquecimento o modelo de conexão por ser bem isolado diminui e ter uma conexão mais perfeita diminui os pontos de aquecimento evita perdas elétricas e é fácil o manuseio então existe hoje equipamentos e alicates específicos e chaves de rosqueamento para esses tipos de equipamento tá bom os modelos existentes também tem uma miscelânea desses conectores então tem os simples que a gente usa normalmente para conectar um cabo a outro existe para uma série de cabos onde eu tenho que unir de uma série com paralelo ou vice-versa eu tenho desde dois com três com quatro eu tenho um cabo em Y eu tenho um cabo em T eu tenho outro para fazer deslocamento em usina que seria esse Tzinho em UX para unir uma secção então existem N possibilidades de conexão com este tipo de equipamento então os conectores MC4 hoje traz muita agilidade no projeto porque eu consigo instalar muito mais rápido meus equipamentos utilizando estes equipamentos ok um outro componente dos sistemas que também é comum entre os dois projetos seja ele autônomo como conectado na rede são os cabos solares então eu sempre meto essas aspas quando eu falo de cabo solar porque de fato tecnicamente falando cabo solar não existe como assim não existe não porque no início dos projetos de energia solar muitas empresas começaram a tendenciar vendendo como cabo solar só que o nosso cabo solar são desenvolvidos com características particulares para sistemas de corrente contínua ou seja são cabos especificados para correntes contínuas pode não necessariamente existe aquele cabo só para sistemas de energia solar pode sim ter porventura uma fábrica que direcionou um modelo ou uma especificação técnica bem direcionada para a venda disso e aí é uma questão de marketing que não é do meu mérito mas os cabos solares eles têm particularidades que podem ser executadas dentro das condições adversas dos ambientes de energia solar como também da eólica os cabos para energia solar são especificamente resistentes à mudança das condições meteorológicas e das cargas externas principalmente as mecânicas vento corrosões o que eu preciso compreender dos cabos eu tenho desde cabos em alumínio em cabos também de cobre o que são as principais características desses cabos que são cabos feitos para corrente contínua então são cabos que tem que ter suportes de várias suportar uma variância mas normalmente se trabalha com cabos de 600 barra mil watts a 2000 barra 3000 watts tá bom temperaturas desse conduto tem que se suportar até 120 graus e resistência de impacto médio resistências químicas resistências contra a água somente a imersão questão que às vezes em alguns sistemas eu tenho que analisar esses cabos subterrâneos proteção anti-chamas tem que compor resistências às intempéries e com umidades também ou seja o IP dele tem que ser acima de 67 acima ou acima resistência à terra poder ser enterrado como eu já tinha falado temperaturas variantes de ambientes de menos 30 a mais de 90 graus porque pode ir por um deserto ou para um sistema de ambientes muito áridos composição dele ou em alumínio ou em cobre qual utilizar eu não vou entrar no mérito não vou dizer eu particularmente tenho minhas 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 condições de trabalhar com cabos alumínio mas os cabos de cobre como um já sabe tem aí suas benéficas em relação à eficiência mas também tem as suas condições custos que é um pouco ainda mais caro então aí vai que o projetista e de quem vai fazer os cabos solar eles vão ter os seguintes diâmetros e aí não vou falar para você todos que são muitos mas os principais de uso de trabalho 2,5 a 35 mm de 50 a 95 mm milímetros e qual utilizar e aí eu vou modelar aquele com base no meu projeto então como eu modelo o diâmetro da pitola dos meus cabos então a espessura do fio do sistema de energia solar o qual eu vou utilizar no meu sistema de energia solar vai variar com base no meu modelo então a minha pitola vai variar com base no meu modelo do meu dimensionamento se eu vou ter aí uma quantidade de amperes maior naquela minha corrente do que o meu sistema vai estar passando aquele cabo que eu vou utilizar para sair dos painéis ali para conectar lá o meu streambox e o meu inversor eu vou ter que ter um diâmetro X então qual diâmetro do usar existe em tabelas quem é engenheiro eletricista ou eletro ou eletrônico quem trabalhou já com essa parte de dimensionamento de cabos vai entender na parte estrutural como dimensionados então por isso na parte de dimensionamento e montagem dos projetos quem vai projetar o sistema vai ter que entender um pouco disso para utilizar o cabo correto lembrar que a mal utilização de cabos ou espessuras erradas se eu usar um diâmetro a mais eu posso pagar demais o negócio se não era necessário ou a menos eu posso levar ineficiência para o meu sistema em pontos quentes e até danificar meu equipamento como também até mesmo pegar fogo o meu sistema por alta temperatura nos meus cabos isso por uma mal de dimensionamento bom galera então basicamente são esses os principais componentes dos sistemas fotovoltais e aí eu trago uma rápida comparação para a gente só entender aqui quais são as vantagens e desvantagens entre os sistemas fotovoltaicos então os off-grid e os green tie então os sistemas off-grid que a gente viu na aula passada as principais vantagens podem ser utilizadas em regiões remotas podem ser independente da rede de distribuição elétrica não há necessidade de pagar conta de luz possuem sistemas possuem sistemas de armazenamento de energia as desvantagens deles quais são necessidade de utilização de baterias e controladores de cargas ou seja equipamentos de menor vida útil e baterias para sistemas de armazenamento que tem um custo elevado custo um pouco mais elevado por causa dos sistemas de armazenamento e menos eficiente por causa maior conectividade ou seja maior conexão a quantidade de conexões necessárias e para os equipamentos sendo um pouco mais simples no comparação do sistema Green Time já os sistemas on-grid desconectados na rede nós temos de vantagem dispensa a utilização de baterias e controladores de cargas então diminui o custo dele possibilita o consumo do adquirir créditos de energia porque o sistema de compensação isso traz alguns benefícios em relação principalmente a quem está em apartamento e não pode botar um sistema de energia solar que não tem espaço pode botar numa casa de praia na casa de campo e compensar a utilizança desses créditos solares créditos que podem ser usados por outras unidades consumidoras ou outros mesmo proprietários ou agora mesmo em outras regiões e é um pouco mais eficiente do que os sistemas autônomos as suas desvantagens principais são que necessita de um acesso à redistribuição ou seja tem que ter energia elétrica naquela localidade não há sistemas de armazenamento de energia então período noturno eu não tenho como abastecer horário de pico eu não tenho como sem um banco de armazenador necessidade de pagar a conta de luz quando a demanda for maior do que a produção e não houver créditos disponíveis ou seja eu continuo pagando a conta de luz independente mesmo que eu zere o meu consumo eu ainda tenho lá a minha taxa mínima que é a taxa de disponibilidade que eu continuo a pagar e aí galerinha eu espero que vocês tenham gostado na próxima aula eu irei falar sobre sistemas híbridos é uma aula só para os sistemas híbridos eu irei fazer uma pincelada aí para entendimento desses sistemas que corrobora os dois sistemas o on-grid e o off-grid então pessoal espero que vocês tenham gostado dessa aula aguardo vocês na próxima aula já sabe né convida seus amigos vem comigo fazer essa loucura solar aguardo vocês na próxima aula valeu galera tchau tchau tchau